Eu faço uma citação de Einstein, tá? Eu tenho ela pregado na maioria dos meus livros, cadernos, o que eu estudo, eu sempre tô passando o olho naquilo ali, pelo menos uma, duas, até no volante do meu carro aquilo ali tem pregado. Mas é mais ou menos isso, tá? Eu ainda dei uma complementação com relação a ela pra você ter a sacada de sacar isso. Deu a sacada? Desculpa o tanto de sapo que eu usei aí. Mas vamos lá, eu vou citar a frase e vou exemplificar como você pode usar pra sua vida pessoal. Ou profissional também, sei lá. O que você quiser. Bom, mas a insanidade consiste em fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultado diferente. Tá, mas e aí, Tiago? Eu tô fazendo um negócio, tô tendo persistência na música, mas não tá dando resultado. É justamente isso. Você tem que parar a partir do momento que você não avança. Bom, se você avança musicalmente, tá tocando melhor, isso aí é um avanço e pode ser considerado digno. Se é o seu foco, se é o seu objetivo, então pode ser considerado um avanço. Se você tá sendo contratado mais com frequência, ou as bandas tão te requisitando mais, não só pela sua personalidade extrovertida, ou fazer um show num palco pirotécnico que você gosta, mas pela condição musical, então seja. Isso é um avanço. Tá, e aí, quando parar? Justamente isso. A insanidade consiste em fazer a mesma coisa todo dia e esperar resultado diferente. Fazer a mesma coisa todo dia e não avançar, pode parar. Desiste de fazer. Perdão. Perdão. De fazer. Ai, tô ficando triste, hein. É, mas vamos lá. Tem que parar de fazer aquilo ali. Bom, mas e aí, minha meta é ser um grande astro musical, Thiago? Não sei, ué. Talvez você não seja suficiente bom na guitarra, mas... Na bateria. Ou no vocal. Ah, não sei. Você tem que mudar a estratégia. A finalidade continua a mesma, mas a abordagem se torna diferente. É justamente o que eu entendi com essa citação de arte. Então, eu acho que, talvez, sirva pra você. Digo como sempre, é. Fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que eu, você, a gente, fique um pouco mais esperto. Eu muito obrigado.